Oi minha gente, esse é o vídeo que eu gravei hoje no Instagram, tá? Eu ia fazer a live aqui, mas minha tia tava assistindo TV e não deu pra mim gravar. E como tem áudio de TV no vídeo, eu tive que tirar o áudio. Mas se vocês quiserem assistir o vídeo ao vivo, eu vou deixar aqui o link no IGTV, onde tá esse vídeo bem explicativo pra vocês. E eu tô fazendo ele bem rapidinho aqui, na verdade demorou que só. Pra vocês terem uma ideia, né, como é que é que eu cuido da minha unha. Que é afastamento de cutícula, com creme hidratante, óleo fortalecedor e base fortalecedora. Espero que vocês gostem, tá? Esse vídeo vai ser bem rápido, eu quero que seja bem rápido, porque o vídeo mesmo original vai estar no Instagram. E é isso aí. E eu vou fazer a próxima live que eu quero fazer, eu vou fazer a unha da minha tia, tá? Então, aguardem aí, eu não consegui fazer no horário certo hoje, por vários motivos. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.